Música Música Então gente, primeiro eu queria que vocês falassem os nomes de vocês, estou vendo três escaladores aqui, é isso mesmo? É isso mesmo Você é o Carlão, ela é a Milena e aquele que está lá em cima é o mais corajoso, como é que ele chama? O Alain O Alain Ô Carlão, vocês são profissionais pelo que o Léo estava falando É, então a gente usa as técnicas de verticais, técnicas de escalado em rocha, técnicas vertical de trabalho e altura A gente fez uma adaptação para escalar árvores, né? Escalar árvores não tem um sistema muito definido para isso, mas a gente utiliza Cada uma tem essas peculiaridades, né? Exato, mas a gente utiliza os nós e os equipamentos padrão de segurança e altura, né? Aí a gente vem desenvolvendo as técnicas aí para escalar diversos tipos de árvores e a Jussara é uma delas aí Que parece ser fácil, né? Normalmente o pessoal escala só com uma peconha, chega lá em cima, passa uma segurança Mas escalar o processo todo com segurança, desde baixo até em cima, isso é que faz a... Isso é mais difícil um pouco, né? O pessoal que faz na raça, na peconha, sobe também, mas daí ele só vai botar uma segurança na hora que ele chegar lá em cima A gente já sai com segurança desde baixo Desde baixo, exatamente Então, Carlão, vocês trabalham... o nome pode dizer é esporte de aventura, é isso ou não? Isso, é... O genérico em geral E com montanhismo em geral Na verdade a gente já vem de uma turma de montanhistas, né? Que trabalha como guia de montanha e instrutor de esporte de natureza Rapel, escalado, descida de corredeiras E a parte de vertical, você é um forte aí do montanhismo que a gente usa pra bastante coisa Então, e o que vocês estão fazendo aqui? É um desafio a mais pra vocês? Ou vocês estão pelo lado financeiro também? Como é que é? É, então... O que vocês estão aqui junto com o Léo? É uma ideia nova, né? Diz que... Abrir um campo? É, um campo, é um mercado que pode estar abrindo aí de sementes florestais, né? A coleta de sementes aí, principalmente aí da Mata Atlântica, não é fácil Você coletar uma semente de qualidade, né? Ah, mas você tem coletado sementes de outras árvores também, não? Sim, outras árvores também A Fazenda Santa Cruz, lá do Dr. Arnaldo, já coleta várias espécies Canela, cajarana, laranja de macaco São árvores diferentes Mas esse projeto específico pro Léo é mais jussara mesmo Tá certo É fazer aí uma floresta de jussara, né? E você é de onde, Calão? Eu sou daqui mesmo Você é nascido aqui? Eu sou nascido aqui Filho da terra Sim, a parte do meu pai chegou aqui há 50 anos A parte de mãe já, meu tataravô já era daqui Olha só, que legal Ô, Calão, então, eu perguntei, né? Da parte financeira Vocês já estão trabalhando com isso? Vocês ainda estão aprendendo pra ver como é que dá pra fazer essa parceria? Sim, já estamos coletando A Fazenda Santa Cruz vende sementes já, entendeu? Pra viveiros e tal, que faz o plantio E a gente recebe a diária já Com o Léo aqui a mesma coisa A gente também tá recebendo a diária Mas é tudo muito experimental ainda A gente tá vendo quanto que a gente consegue render por dia Quanto que vai custar depois a semente Tudo Tá aí o Léo que vai saber Ele que é Explicar é um negócio que tá meio que... A contabilidade É, o pessoal tá meio que descobrindo Vocês acreditam nele? Ah, com certeza Nosso chefe aí, nosso parque Tem que confiar, né? Legal Então, Tajão Agora, me explica uma coisa Eu imagino que vocês Aqui é uma cidade turística, né? Esporte de aventura Turismo de aventura Deve ter bastante procura Isso aqui é uma coisa muito mais específica Que vai exigir de vocês Um trabalho mais meticuloso Talvez vai tomar um tempo Que vocês poderiam estar vendendo seus trabalhos de outro jeito Por que que você se interessou por isso? E depois eu vou perguntar pra vocês dois também O Alan e a Milena É isso, o turismo Ele é mais final de semana e feriado Entendeu? E esse trabalho a gente faz no dia que não tem turista Entendeu? Durante a semana Segunda, terça, quarta-feira Lá na Fazenda Santa Cruz também Então, não atrapalha muito o turismo Mas os finais de semana, feriado A gente sempre deixa pra trabalhar com turismo mesmo Aproveita pra É o momento que a gente tem pra ganhar o dinheiro, hein? Tá certo Mas você tem como outra atividade Além dessa do montanhismo, não? Não, é o turismo mesmo É a base nossa mesmo A gente sempre dependendo do turismo Esporte de aventura Então, mas quando não tinha, por exemplo Saculeta de semente durante a semana O que que você fazia? Basicamente, turismo Você ia atrás do turista? A gente tem uma agência A gente faz agendamento Faz atividades com o pessoal Travessias, expedições Descidas de corredeira Rapel, escalada, casquete Então, depois você manda o link A gente bota na descrição Ah, legal, manda sim Se o pessoal for com o papo de vocês Sim, legal, é A gente vai procurar, né? Sim, sim Legal, obrigado, Carlão Oh, nada Milena Milena Vamos conversar um pouquinho? Você é filha da terra também? Eu sou filha da terra Sou de São Francisco também E desde quando que você mexe com essas coisas de esporte de aventura? Eu não faço esporte de aventura Eu faço, eu sou guia de acoturismo Aí eu faço montanha, faço cachoeira, trilhas Mas o meu foco é a trilha de observação Trilha de observação Você trabalha com o Carlão ou não? Não Já vocês se encontraram aqui? A gente está trabalhando agora O Carlão está sendo meu professor na escalada E é... Assim, a gente já se conhece por muito tempo Que trabalha na mesma área Mas... Agora que a gente está tendo muito contato de escalada Legal Você vai subir lá em cima também? Eu vou Epa, eu vou poder filmar você lá? Vai Beleza Eu conheço você como garçonete Vamos ver como escaladora Também Como tudo Eu sou mil e uma coisas Escuta, e o que você faz assim Quando não está no fim de semana trabalhando nas trilhas? Então, agora eu estou trabalhando bastante com a lã De coleta de jussara com o Léo Vou começar a coletar as outras sementes também Lá na fazenda Santa Cruz Que eles estão trabalhando E eu faço parte de um grupo de coletora de semente Mulheres Que a gente está começando um projeto legal agora E as mulheres sobem nas árvores também? Sim, a gente teve treinamento com o Carlão Que legal E agora de fato a gente vai começar a ir com o campo Ah, eu queria ver um dia vocês subindo nas árvores e contando as histórias Aham Das dificuldades A gente vai iniciar um projeto muito legal agora Que é realmente vamos todos para campo e começar nossos trabalhos E assim, é tudo muito novo para a gente Tipo, vai ser a primeira vez agora, hoje Que você vai filmar Que eu vou subir numa jussara Tipo, e pegar o cacho e trazer para baixo Tá certo Então, e essa ideia das mulheres coletoras? Por que mulheres? E de onde que surgiu isso aí? É uma questão de fortalecimento de gênero, né? Porque geralmente quando fala de coletar Ah, a gente imagina um homem coletando Eu já trabalhei assim com jussara Eu já tive experiência com jussara Mas sempre plantando, participando de mutirão E estudando Mas nunca me imaginei escalando E aí quando surgiu essa ideia E o Renato, que é o gestor da APA Ele fomentou bastante isso Que ele sentia também necessidade E aí as meninas curtiram, eu curti E aí a gente realmente começou a movimentar Então, mas já começaram a fazer, você falou Sim, aí a gente já tem nosso grupo formado A gente já tem plano de trabalho Para o projeto que a gente pegou A gente já está... Mas então, vocês já subiram nas árvores? A gente já fez umas vivências, é Então, mas precisa ter o equipamento de segurança Precisa E tudo, né? O Carlão que estava ajudando vocês nisso O Carlão tem os equipamentos dele A APA tem os equipamentos Sim, mas ensinando Quem estava ensinando? O Carlão Ah, ele, né? Tá Os equipamentos a gente pega emprestado da APA E a gente consegue brincar um pouquinho Você quer dizer o que precisa? Porque o Alan não estou conseguindo ver o que ele tem lá em cima, né? Tá É um cinto? É uma cadeirinha, né? Cadeirinha Ah, tá Aí a gente tem os mosquetões Mosquetões Tem vários tipos Ele falou um nome ali no começo Que dá para fazer Ele falou que dá para fazer só com alguma coisa Que eu não lembro Como que era mesmo? Pecônia Ah, pecônia O que é pecônia? A pecônia é uma fita Você coloca no pé Ah, tá Sobe na raça Assim, na força E aí Seja o que Deus quiser E aí corda Isso aqui é o gri-gri E fitas E eu estou vendo ele lá em cima, né? O que está segurando ele? Vocês fincam alguma coisa na árvore ou não pode fazer isso? Acho que não, né? Não Eu estou preso na fita que está ali em cima Essa fita está presa aqui na minha cadeirinha Tá, mas e como é que você prende a fita? Está angular Ela está presa por uma corda e um mosquetão na cadeirinha Eu passo, eu enforco a árvore e prendo aqui Tá, é enforcar a árvore de um jeito bem firme, né? Isso Ok Uau, vocês são muito corajosos, viu? Não, bate um medinho Mas está tudo bem É, foi uma adrenalina também Medo é bom e superar os medos é melhor ainda Você vai pegar essa árvore depois ou a outra? Não, eu já escolhi a minha árvore É aqui mesmo ou é aquela que está? É logo ali É logo ali É logo ali Não consegue subir mais a fita? Desculpa Beleza Pode subir mais a fita, Jô Pisa no estribo e sobe mais a fita lá em cima Por que ela está por fora? E ajusta ela certinho Essa aqui eu deixei sobra porque eu estou preso só na fita Tá bom Tenta subir ela mais um pouco Essa aqui? Isso Não, a fita lá em cima mesmo Pisa no estribo para você subir a fita lá em cima Que você pôs mais alto Para ela encaixar embaixo da fita Essas árvores com bromélia dá mais trabalho Tem que passar pela bromélia Pois é, eu estava falando com o Léo antes Quando tem bromélia vocês vão retirar e colocar em outra árvore? Quando é assim, quando é fácil Mas algumas vezes quando tem umas bromélia muito ruim A gente tem que passar por ela Aí tem um esquema que a gente faz Passa por uma outra segurança Passa a corda que a gente está passando por ela mesmo Daí dá bem mais trabalho É um malabarismo É uma dança Tem lugares que tem muita bromélia Mas tem lugares que quase não tem também Daí agiliza Entendeu? Aqui, justa essa aqui Tem uma bromélia É Que está dando trabalho para ele lá Ele vai passar em volta Essa Ele está tentando passar sem arrancar ela Ah, ele vai tentar, né? Você já tem que soltar o grigri mais, né? Para conseguir abrir Pode ser Você já está pendurado na fita, né? Então você pode liberar o grigri Olha aí, gente Ele está tentando Passar por fora da bromélia Vamos conversar com o contador agora? Números, números Ô, Léo Você estava conversando comigo Um pouquinho antes A história de que Aqui, por exemplo Você está fazendo numa Numa APA, né? Numa área que é Pública E você Porque você participa de um projeto Onde você Tem que produzir sementes, né? Um das contrapartidas Que você tem que dar É a produção de sementes Aí você está colhendo Com os meninos aqui Vai retirar a polpa Sim E vai entregar Não sei, é muda ou semente Que você tem que entregar Existem umas chamadas públicas Da Fundação Florestal É destinada a pequenos produtores Ou quilombolas indígenas Para coleta de sementes, né? E fornecimento para os parques Os parques do estado Ah, para os próprios parques E essas sementes serão plantadas Via drone ou helicóptero Ou a lanço, né? Depende do sistema lá E eu fui elencado Nessa última chamada E eu tenho que passar As informações De onde eu estou colhendo Aqui nós estamos Numa área da prefeitura Ao lado A Fazenda Gaia Que a gente tem autorização Que é particular, né? Para entrar Eu passo essa informação Para a Fundação E eles dão um ok E a turma que a gente Está desenvolvendo Em São Francisco É justamente para coletar Porque é uma atividade Difícil, né? De risco Por isso que eu chamei A turma do Carlão Profissionais mesmo Porque são profissionais da área Com toda a segurança É um pouco mais demorado Mas a gente está considerando A segurança em primeiro lugar Obrigado, né? O Léo Mas então Isso é uma atividade Que vai ter fim, né? Desse projeto Ou você pode continuar Com isso indefinidamente? A portaria Parece que a portaria Da Fundação Florestal Prevê a compra A aquisição de sementes Durante 10 anos Né? Então eles vão lançando Várias chamadas Então até o momento A gente tem uma perspectiva De 10 anos de fornecimento Que interessante E aqui nós estamos Ainda iniciando Mas espero que a gente Pegue bastante prática Mais fazendeiros Aderem aí A disponibilizar as áreas Tá certo São Francisco Tem bastante Bastantes indivíduos Tem uma contrapartida Você vai lá Na área particular E você Retira as sementes Você dá alguma coisa Para o fazendeiro? Sim Por enquanto Eu estou trabalhando Assim com polpa Assim Eu colho Um tanto de semente Aí mando uma polpa Para eles Dá um brinde Para eles Dá um brinde Eles adoram Explico que também Essas sementes Vão virar indivíduos Novos indivíduos Em parques Onde foi degradado Esse tipo de coisa Bom, então Na linha de quem Tem mais consciência ecológica Vai chamar vocês Sim Porque quer disseminar Porque na verdade Na natureza Quando cai aquele Tontão de semente Muito pouco vinga Muito pouco vinga Porque ele vai se focando Ah, porque está muito concentrado É, você pode ver que Brota milhares Vira um gramado E brota um É, porque É concorrência, né? Ah, lembrando também Nós temos que seguir Um critério de coleta Da fundação florestal Que é o seguinte A gente colhe só 30% Ah, importante isso Porque os outros 70% Tem que deixar para ave fauna Para ave fauna Normalmente é isso mesmo Porque tem muita área difícil Ou muito alto Ou não encosta Então você não vai escalar Normalmente a gente colhe Até menos de 30% Tá certo E por pé, né? Ou é por área Ou a gente pode definir Por exemplo Uma área Um polígono, um X Alguns indivíduos E daí você estabelece É mais fácil fazer por área Essa matemática É mais fácil fazer por área É verdade Porque de repente Só tem um cacho Aí você vai colher 30% do cacho Exatamente E o jacu E o Amaritaco Não tem problema nenhum, né? É, tá certo Eles vão achar, né? Se eles quiserem Ô Léo Você, em outros vídeos Você mostrou aquela ferramenta, né? Que é um extensor Assim que você coleta Eles estão subindo aí São jeitos diferentes, né? São técnicas diferentes É, aquilo Eu criei Eu já expliquei Que eu tenho um conhecimento Em mecânica, né? É, e aquilo pode servir Para eles também Como uma ferramenta a mais É, eles sobem até uma altura E pode usar aquele Aquele Prosalba que eu chamo, né? Prosalba Prosalba Funciona É, ela Como eu falei Ainda está muito pesado, né? Aham Estamos desenvolvendo Mas você nem trouxe ela aí hoje Hoje como é Trabalha de escalada Eu não quis trazer Para não Tá Não atrapalhar o treinamento, né? Tá certo Porque lá eu estou botando Mais fé no No Sistema de escalada Em breve teremos um equipamento Que eu estou tentando bolar Baseado nesse conhecimento Que eles estão passando De cordas Acho que dá para Otimizar isso aí Vamos ver Então em breve teremos um Leopardal Legal Tem mais alguma coisa Que você quer comentar? Não Olha Por enquanto não E a sequência aqui Eles vão Eles estão no treinamento, né? Sim Agora eu acompanho Pegando as cenas Eles descendo As sementes Nós estamos em um pé muito difícil Se quiser umas cenas menores Em pés mais baixos Vai ser ali no casarão, né? Nós pegamos justamente Um caso mais difícil Para eles Soferem um pouco mais Para ir mais fácil depois Se quiser fazer a tomada lá Não Vou pegar aqui também É interessante, né? Ver as dificuldades também, né? Léo Muito obrigado Legal Se quiser falar mais alguma coisa Estamos aí Tem depois uma segunda parte Que é a despolpa Se quiser voltar no outro dia Ah, não vai ser hoje Geralmente eu bato no outro dia Tá A nossa sensação Que sai o produto Poupa de Jussara Ah, podemos ver amanhã Vai fazer? Se estiver por aí A gente Tá Mostra numa máquina Deve ser É, tem um processo De limpeza De esterilização Um breve aquecimento Lá e se poupar Ah, se você falar Que eu vou poder degustar Aí eu garanto Que eu venho amanhã Fique à vontade É uma beleza, né? A abelha também gosta Porque tem uma açuquinha ali Ou nem tem açúcar lá Nossa, aí não tem O Jussara não tem, né? Ele é rico Ele é rico em proteínas Em vitamina Mas açúcar Açúcar não, né? Você pode colocar uma fruta Bater banana Mas a abelha é curiosa Vai querer Valeu, Léo Obrigado Ok, valeu Vou mandar esse aqui pra ele Ele vai cortar Vai encaixar E vai deixar na minha mão Então agora Vai subir o facão Pra ele poder cortar Aí ele encaixa o cacho E desce devagarzinho Isso, eu pego aqui Pra não dar impacto Não bate É, não pode dar impacto Senão começa a cair A semente, né? Cai E se ela estiver com polpa também Já vai estragando a polpa, né? Vou fazer isso Pra que ele subir o falcão Eu já vou Ah, a lona é pra Quando cai semente Vocês recolherem, né? Nossa, tá bonito Pode descer Tá lindo Esse tá no ponto? Tá no ponto Pode desculpar parece, né? Aê, beleza Deixa eu explicar o cacho assim Esse é o ponto Um ponto de escuro, brilhante Ah, eu gosto de estar em cima da lona Essa é linda, né? Esse é brilhante assim Que é o ponto Ah, vocês já tiram já Ah, pode tirar agora E pode não tirar Isso tá mais fácil É, carrega menos coisa, né? É, a gente tá separando, né? Esses aqui estão ótimos E esses verdinhos Faz alguma coisa com eles? A gente separa Separa Mas ele vira semente? É lá que brota o verde? A gente separa o verde Porque aí o percentual de verde é muito pouco Então não vai dar trabalho separar Eu tô fazendo uns experimentos Eu comigo mesmo Pra ver o que acontece com esse verde Com esse que tá verde ainda, né? Mas assim, a gente quando tem um cacho com muito verde A gente não colhe, né? Claro, é Porque aqui tem o mínimo Não tem nem... É porque a gente tem pouquinho verde Não tem nem um por cento aí, né? Então compensa Obrigado Obrigado O que você vai tomar primeiro? Não, eu quero que você tome primeiro Bom, Léo Ontem essa semente estava na árvore Hoje elas estão aqui Despoupadas aqui no copo Prontas para serem consumidas Não é o jeito habitual das pessoas consumirem esse aí, né? Elas consomem naquela pasta, né? Misturado com leite ninho, com mel, com outras coisas Mas nós vamos experimentar pra ver que gosto que tem Você quer que eu experimente primeiro ou não? Ah, por favor, Chico É, porque você já tá acostumado, né? E você vai... Você é o pai coruja É que eu acho que eu nunca mamei direto da teta, assim Nunca? É, então vamos ver que sabor que tem Ah, vamos lá? Vamos lá, vai lá Saúde Dá pra tomar? Hum, é Direto da teta é outra coisa, né? É? Pior não, melhor que é, né? Então, isso não tem doce, não tem nada Não tem nada, mas você sente uma... Olha, só experimentando mesmo Você sente uma... A robustez da coisa, né? Bom, a gente sabe que é saúde isso, né? Então, você tava comentando quando eu te perguntei, né? Se a Jussara, né? Que é essa aqui que a gente colheu e despoupou Ela é equivalente ao açaí Aí você me falou que tem estudos, né? É, tem vários estudos Que identificaram, assim, algumas propriedades Do Jussara superior ao açaí Não sei o motivo disso Algum estudo... Na literatura você vai achar na internet Acho que em Campinas foram feitas análises, né? Legal Se você lembrar de dar o link, a gente coloca na descrição, né? Você falou que tem mais antioxidante do que o açaí E tem que ter outros elementos Tá, legal Agora é a prova de fogo Eu que não sou o pai da criança Vou dar palpite Mas agora você segura a câmera, meu A tua camiseta tá na cor É mesmo? Como se eu tivesse... Eu não tô com o dedo aqui na frente, não? O cheiro, gente É cheiro de floresta De folha caída dentro da mata Deu cheiro tudo, né? Mas o gosto não é ruim, cara É gostoso Pois é Você não estava mentindo, Léo É, mas não tem algo Tem uma certa oleosidade É robusta E tem um sabor gostoso Dá pra tomar isso aqui E eu vou te falar um negócio Eu nunca tomei quente isso Mas isso aqui aquecido Botar num salzinho Botar um temperozinho Deve ficar uma delícia, cara Léo, pensa nisso Fazer quente Sim, vamos fazer esse trabalho aí De convencer os chefes Os cozinheiros, né? Lá no norte Eles não fazem quente? É, olha Acho que esse lance Da sair na tigela É perfeito pra cá Porque... Meu Eu acho que isso aqui No inverno, quente Com temperinho Pega um chefe bom Aqui de São Francisco Xavier Bota um tempero Vamos inventar Vamos inventar Se você quiser Eu posso inventar lá em casa Tá bom Faça uns experimentos O prato fica uma beira Gente Eu estava preparado Dá pra sentir um sabor amargo Meio... É... Peguento Assim, aquela coisa de caqui Verde, sabe? Mas não tem É gostoso Dá pra tomar E bom Você... O corpo diz sim pra isso Olha Você nunca tinha tomado, né, Léo? Não Direto da teta Primeira vez Precisa de um doido Igual de com abelha Pra você tomar um negócio desse Falou, gente Obrigado Falou Amém Vamos mesmo Vamos lá Beleza Basta Para você Que coisa Quirde Meio Gua Igual E Permis Melis Eu Legenda Adriana Zanotto